Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex e eu tô trazendo mais um vídeo pro canal Desta vez vou jogar o Polybreed Bom, aqui você vira um engenheiro, teu objetivo é construir certas pontes Tem umas pontes bem maneiras nesse game aí E vamos lá então, bora pro jogo Começando aqui então galera, a ponte 1 Ponte bem tranquila aqui, creio eu Você pega aqui, primeiro você precisa construir a estrada E daí depois você tem que fazer uma sustentação Então beleza, você vai usando esses blocos de madeira Epa, aqui não ficou muito legal não, mais pro meio aqui, beleza Show de bola Lembrando que daí você tem um orçamento Tipo, cada bloco que você coloca tem um custo Então você não pode colocar quantos blocos você quiser Você tem que respeitar o orçamento que tá aqui em cima 7 mil que eu tinha, eu gastei 5.500 Então tá dentro do orçamento, vamos ver como é que ficou? Vai passar o carrinho ali Muito tranquilo, passou o carrinho Agora a gente tem uma verba de 8.000 Vamos construir com madeira ainda, né, a estrutura E nessa ponte aqui tem que passar dois carros Já dá pra ver que tem um ponto de estrutura ali Que a gente pode colocar no fundo do rio, ó Bem bacana isso aí Então vamos aproveitar isso aí, né Vamos colocar uma estrutura ali no fundo do rio Não pode criar estrada, mas não quero criar estrada Quero criar estrutura Ah, rapaz Eu tava construindo a estrutura com um bloco de estrada Apaga aí, galera Faz de conta que vocês não viram essa anubada aí, beleza? Então aqui, ó Mais ou menos aqui assim Aqui assim Beleza Bom, vocês estão notando aí que eu tô fazendo essa estrutura assim, ó Por cima É, aliás, por baixo da ponte É o jeito que eu gosto de fazer A Julia gosta de fazer estrutura por cima Eu prefiro assim, não sei Acho que assim é melhor Mas vamos ver como é que fica Passou o primeiro Não caiu Passou o segundo Não caiu Muito tranquilo Bom, chegamos aqui na próxima ponte Agora a gente vai construir uma ponte de até 10 mil Usando madeira E já tem um carro um pouquinho maior ali pra passar, né Então um carro um pouquinho mais pesado Beleza, vamos construir a nossa estrada aqui, então Agora vamos lá pra nossa estrutura Mais ou menos aqui assim Aqui assim Padrãozinha, né Agora vamos completar aqui pra dar uma estrutura boa pra nossa ponte Aqui, aqui É, eu gastei 7 mil São 10 de orçamento Então eu acho que dá pra fazer primeiro isso aqui Já vai ficar forte, né Até daria pra usar mais blocos ali Acho que eu vou usar Como eu tenho orçamento Não custa, né Pra garantir que essa ponte vai ficar boa Agora já passou Bora lá Ih, rapaz Ele deixou que eu fizesse acima da verba Mas eu acho que ele tira a pontuação minha no ranking Mas beleza, passou Tá tranquilo, vamos pra próxima Chegamos aqui no nível 4 Agora eu tenho que fazer uma ponte Pra essa Kombi aqui Que aliás É uma Kombi muito maneira, né Tem que fazer essa Kombi aqui Passar a ponte Beleza É uma ponte agora em subida Mas Tipo, não tem muito desafio não Bem tranquilo Eu quero ver as pontas difíceis, galera Essas aqui Vou falar bem a verdade pra vocês Tá muito tranquilo Quer dizer Tá muito tranquilo Mas aqui já não deu certo, né Tio Tex Aqui Aqui Beleza Vamos ver se Ih, rapaz Tá balançando a ponte lá, hein Uh Passou Balançou a ponte Mas a Kombi conseguiu passar Beleza Isso que importa Beleza Agora a gente tá aqui na ponte 5 Tem que construir aqui Na verdade são dois segmentos de ponte Primeiro Vai até aqui Beleza Bora pro segundo, então Pontezinha em subida Show de bola Vamos fazer a sustentação Ali no segundo segmento Eu já vi que tem que Dá pra utilizar A sustentação lá no fundo do rio É um rio aquilo ali? Acho que é um rio, né Eu acho que eu vou usar Eu acho que eu vou usar a sustentação lá embaixo Beleza Muito longe Aqui assim Aqui assim Bora pra próxima aqui Beleza Agora a gente vai completar aqui Pra sustentação ficar bem legal Muito longe Ah, eu não gosto quando isso acontece Tem que colocar um bloco ali no meio Beleza Agora a gente vai fazer a sustentação aqui assim Aqui assim E aqui Beleza Essa ponte não cai, galera Sem chance Opa, deu uma balançadinha ali que eu vi Mas não cai não Tá tranquila Vai subir ali de boa Os carrinhos Beleza Beleza, galera A minha ponte Ela tem que permitir que um barco passe embaixo dela Então eu vou ter que fazer assim Não, 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 não Eu tenho que fazer assim Beleza E aqui a gente pode fazer uma descidinha assim Só que agora é o seguinte Se eu fizesse a sustentação por baixo Tipo assim, ó Não ia ficar bom Porque o barco vai passar Vai bater ali E vai derrubar Então aqui eu tenho que fazer a sustentação por cima Desse jeito aqui que eu falei pra vocês Que a Julia gosta de fazer, ó Só que ela faz em quase todas as pontes Ela faz assim por cima E eu vou fazer por cima aqui Só porque eu preciso Mais ou menos assim Beleza Daí ali no meio Eu vou fazer uma sustentação lá no fundo do rio também Ficou mais ou menos, né, galera Vamos juntar aqui, ó Beleza Agora só faltou a sustentação aqui embaixo Aqui Aqui Será que vai? Beleza O barquinho passou Agora vamos ver o carro O carro que é a parte que me preocupa Vai, 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 vai Ah, tranquilo Vai passar de boa Passou, galera Bom, galera Chegamos aqui na ponte 7 A gente tem que fazer uma ponte de até 9 mil reais E... Opa Agora a gente tem aqui uma limitação, galera Pelo que eu tô vendo Eu só posso usar 5 blocos de estrada Só que com 5 blocos Eu não consigo chegar lá do outro lado Então eu vou ter que fazer uma rampa Mais ou menos assim O que vocês acham? Mais assim, né? Acho que assim fica legal O problema vai ser sustentar essa ponte, né? Porque Quando eu construí a estrada até o outro lado Eu usava o lado de lá como sustentação Agora eu não tenho isso Beleza Aqui eu fiz longe demais Vou ter que fazer um no meio Ok Vou usar a sustentação do fundo do rio Será que chega? Chegou E vamos lá Vamos ver o que acontece agora Bora, modinha Ih, rapaz Não deu, hein? Vamos tentar de novo Eu tenho que sustentar um pouquinho melhor essa minha ponte Então eu vou construir uns blocos aqui assim, ó Fazer uns aqui assim Tenho mais um pouquinho de dinheiro ainda Aqui assim E aqui assim Dá pra fazer mais um, hein? Será que vai? Vai! Cruza os dedos aí, galera Ah, não é que passou mesmo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixa aquele like Deixa o seu favorito aí Compartilhe com seus amigos nas redes sociais E deixe nos comentários também Caso vocês queiram que eu transforme O Polybreed numa série aqui do canal A gente construiu todas as pontas bem maneiras que tem aí no jogo, beleza? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado e fui!